O meu nome é o da primeira mulher E eu quei o primeiro passo para o novo Tudo é pra mim Uma sogra tremora, bela e tronzeada Cabeça de chingista Essas longas, longas, o velhete brilhado Uma foto menor Olhos de fã Quero, quero e tudo Não vai dar, não vai dar Não vai dar, não vai dar Pra sonhar Não vai dar, não vai dar Não vai dar, não vai dar Uma sogra, tudo bem Começo Com um sorriso Meu rosto vira noite e dia Eu tenho tudo O nome é o da O homem que é o Picasso A mão do seu redor A palavra do meu Onde eu te digo